Eu sei bem que a esta hora Você mesmo quis assim, judiaste tanto de mim Que me fez te abandonar Com todo o teu dinheiro Pensou ser sempre o primeiro Mas perdeu tudo o que tinha Agora não és ninguém Não tens trono, nem és rei E eu ainda sou rainha Foste pedra em meu caminho Da flor você foi o espírito Que só quis me machucar Me disse um dia o campeiro Que nem sempre é o primeiro Quem primeiro quer chegar Com todo o teu dinheiro Pensou ser sempre o primeiro Mas perdeu tudo o que tinha Agora não és ninguém Não tens trono, nem és rei E eu ainda sou rainha Foste pedra em meu caminho Da flor você foi o espinho Que só quis me machucar Me disse um dia o campeiro Que nem sempre é o primeiro Quem primeiro quer chegar Com todo o teu dinheiro Com todo o teu dinheiro Pensou ser sempre o primeiro Mas perdeu tudo o que tinha Mas perdeu tudo o que tinha Agora não és ninguém Não tens trono, nem és rei E eu ainda sou rainha Que nem sempre é o primeiro E eu ainda sou rainha E eu ainda sou rainha